Música João Arcanjo Ribeiro senta no banco dos réus mais uma vez. Ele vai a júri popular em Cuiabá, acusado de ser o mandante dos assassinatos de Rivelino Jacques Brunini e Fauzi Rashid Jal de Filho, além da tentativa de homicídio de Gisleno Fernandes. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo. O julgamento de João Arcanjo Ribeiro movimentou o fórum de Cuiabá. O tribunal ficou lotado. Presidindo a sessão, a juíza Mônica Catarina Perri fez o sorteio dos jurados e deu início ao julgamento. A primeira testemunha a ser ouvida foi a irmã do empresário Rivelino Jacques Brunini, assassinado em 2002. Raquel pediu para que o réu não estivesse presente no momento do depoimento, para se preservar. Ela disse que após a morte do irmão, a família foi destruída. Com medo, decidiu morar no exterior e hoje trabalha como faxineira. No período da manhã foi ouvida apenas uma testemunha, a Raquel Brunini como informante. O depoimento teve duração de três horas. Estão arroladas ainda para depor oito pessoas, quatro testemunhas de defesa e quatro de acusação. Rafael, filho de Brunini, acompanha o julgamento. O laço no braço reforça o luto que sente pela morte do pai. Na época do crime, tinha 11 anos. Rafael acredita na justiça. Que ele fique mais tempo preso na cadeia e mostrar que a justiça aqui no Estado do Mato Grosso existe. Representando o Ministério Público, o promotor de justiça, Vinícius Gaíva, acredita que o júri popular é a forma mais democrática para julgar um caso como esse. Sendo quem julga a sociedade, que sente os efeitos na pele da criminalidade organizada, do dia a dia, das consequências, em toda a corrupção que envolve e a violência que envolve a criminalidade organizada, eu quero crer que não há melhor lugar para que esses processos sejam julgados que não no tribunal do júri. O advogado de defesa reforça a inocência do réu. O que a defesa entende é que não há absolutamente nenhum tipo de prova que relacione ao João Arcanjo Ribeiro esses homicídios que estão sendo julgados hoje. Além do assassinato de Brunini, Arcanjo também está sendo julgado pela morte de Fauzi Rashid Jal de Filho e pela tentativa de homicídio de Gisleno Fernandes. Os crimes ocorreram em 2002, numa oficina mecânica na Avenida do CPA. O motivo do crime seria a disputa pelo monopólio no ramo de jogos eletrônicos em Mato Grosso. Você confere a cobertura completa do julgamento aqui na tv.jus, nesta sexta-feira.